A Sura da Sexta-feira Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Allah, o Rei, o Puro, o Todo-Poderoso, o Sábio Ele é quem enviou aos iletrados um mensageiro vindo deles, o qual recita para ele seus versículos E dignifica-os e ensina-lhes o livro e a sabedoria E, por certo, estavam antes em evidente descaminho E há outros deles que ainda não se lhe ajuntaram E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio Esse é o favor de Allah Concede-o a quem quer E Allah é o possuidor de magnífico favor O exemplo dos que foram encarregados da Torá Em seguida não aplicaram É como o do Asno, carregado de grandes livros Que execrava o exemplo do povo que desmente os sinais de Allah E Allah não guia o povo injusto E Allah não guia o povo que desmente os sinais de Deus Diz-lhes, ó vós que praticais o judaísmo Se pretendeis ser aliados a Allah com exclusão de outros homens Anelai à morte se sois verídicos E jamais a anelarão Pelo que suas mãos anteciparam E Allah dos injustos é onisciente Diz-lhes, por certo A morte da qual fugis Por certo vos deparará Em seguida sereis levados ao sabedor do invisível e do visível E ele vos informará do que fazeis Ó vós que credes Quando se chama a oração da sexta-feira Ide depressa para a lembrança de Allah E deixai a venda Isso vos é melhor Se soubesseis E quando a oração se encerrar Espalhai-vos pela terra E buscai algo do favor de Allah E lembrai-vos de Allah Amiúde na esperança de ser desbem-aventurados E quando eles veem oportunidade de comércio Ou entretenimento Debandam rumo a isso E te deixam de pé Diz-lhe O que há junto de Allah É melhor que o entretenimento e o comércio E Allah É o melhor dos sustentadores Diz-lhe